A luta não é só contra a polícia, a nossa luta é contra o Estado que não dá assistência, que não dá educação, que não tem saúde, que não tem remédio, que não tem nada, que está nos matando. Quando eles atiram nossos filhos, eles não matam só nossos filhos, eles destroem as famílias, destroem vidas, porque a nossa vida para eles não vale nada. A minha luta hoje não é pelo meu filho, eu luto pela memória do meu filho, mas a minha luta é pelos jovens que estão aí, que estão sendo executados, que é o alvo do Estado, que é o alvo das comunidades. O jovem que morre na comunidade, ele não é morto, ele está morto. Ele é morto, por ele estar, no local que ele está, por ele ser pobre, por ele ser negro e ser favelada. Então, o que a gente tem que dizer é que a nossa vida importa, e nós queremos os nossos jovens vivos, nós queremos a nossa juventude, e vai ser o nosso futuro. Bom dia a todas e todos, eu sou Maria Luiz, eu sou do Fórum de Manguinhos, vim dizer que a gente não está aqui por solidariedade, mas porque somos juntos e juntas, irmãos e irmãs, a gente abraça, a guerra não é nossa, a nossa é o abraço, é o cuidado, e por isso eu fiz questão de pedir aqui para falar que as mães de Manguinhos, que perderam seus filhos lá, não podem estar aqui hoje porque estão cuidando dos filhos que estão vivos para que não morram.